O que é o Adessi Xerente? E aí Adessi, como é que tá o jogo? O Funil tá ganhando uma vela aí. E o jogo tá bom? Tá. Você acha que a equipe Funil ganha? Ganha. Pois é, tá torcendo pro qual time? Clético Funil. Ó, Xerente, então. É isso aí, ó. O galera é acompanhando os jogos, né? Feminino. E aí é isso. Nesse momento, Funil ganhando de 1 a 0, né? A equipe Funil. Descantei pra equipe Funil. Trave. Bateu na trave. Quase o gol do Funil de novo, né? Deu. Mas o Tapirapé tá no ataque, sozinho. Gol. É o time do Tapirapé. Empatou, então o jogo tá em empate. No momento vai ser definido com os pênaltis. Tá indo pros pênaltis. É, o jogo vai ser nos pênaltis, né? Nos pênaltis. O jogo foi bom, né? Foi bom. Pessoal, é isso, né? O jogo vai ser nos pênaltis agora, né? Pra gente acompanhar. É, vai... Tapirapé vai... É, no primeiro lance, né? Do pênaltis. Aí vamos tá acompanhando, né? Então é, jogamos... Então o time Tapirapé já fez. A equipe Funil batendo no primeiro lance. Então é um gol. É, jogo emocionante, né? Acompanhando, né? Então vai agora a equipe Tapirapé. Então a equipe Tapirapé errou. Então agora o Funil ganha de... De 2x1. A equipe Tapirapé, segundo chute. Agora a equipe Funil, né? Já vai... É bater... O pênalti. Então o Funil se classificou. Funil se classificou. Tá classificado. O time Tapirapé perdeu nos pênaltis. Então é isso, galera. Foi bom acompanhar, né? Então o jogo foi emocionante, né? Foi jogaço. Jogo bem jogado, né? Mas é isso. É isso aí.